Música Essa é a pergunta chave, está na Bíblia lá Quem dizem os homens que eu sou? O que é? O que nós somos? Porque se a pessoa achar que é um ser humano Vai fazer a varredura de filosofia a vida inteira E vai estudar a verdade a vida inteirinha E se não entender o que ele é Ele vai viver estudando e cheio de problemas a vida toda também Porque estudar a verdade não ajuda a resolver problemas Alguém acha que estudar a verdade ajuda a resolver problemas? Nós podemos, se a pessoa não conhecer a verdade Conhecer a verdade resolve os problemas Agora, estudar não É aí que entra a palavra que a gente vai comentar aqui A palavra é conhecimento Estudar a verdade Nós estamos trazendo entendimento Não conhecimento Estou falando aqui, nós estamos explicando Uma porção de teoria A pessoa está entendendo ou está estudando O que é o conhecimento? É saber Que aquilo Ela é essa verdade que ela conheceu Vamos traduzir em termos de poder A pessoa estava lá cheio de problemas Está com problema com o filho Problema com o marido Problema de emprego, desemprego Seja o que for Ela está com três ou quatro problemas Ela vai precisar estudar isso aqui a fundo 500 anos para se livrar dos problemas? Se a mensagem do Cristo fosse demorada assim Ele deixava a pessoa embarcar para lá Se ficava lá mesmo Eu sempre falo isso daí Se eu vou gastar mais de 100 anos Para entender isso aqui Para aplicar na vida prática Aqui não vai sobrar ninguém Aqui Para aplicar esse negócio Concorda ou não? Isso aqui tem que ser de aplicação imediata A aplicação é de uso imediato O entendimento é que é palotinho Vamos supor que a pessoa Ela esteja com três problemas Ela faz isso que nós estamos explicando aqui Os problemas vão desaparecer Depois ela vai estudar Por que eles desapareceram Como desapareceram Mas ela já está livre dos problemas Por que? Porque essa compreensão Esse entendimento Vai partir para a mente pessoal Ela vai estudar Mas a ação que livrou Dos problemas É a ação cósmica do Cristo Que já está presente E é isso que está fugindo Em todas essas filosofias A gente começa a trocar de nomes Não deixa o Cristo funcionar Em resumo é isso Não deixa uma ação espiritual funcionar Ela quer ajudar E quanto mais ela estuda Por isso que eu falei que estudar não diverta Quanto mais ela estuda Mais ela acha que ela tem Um conhecimento para resolver o problema espiritualmente Aí fica a pior situação Porque nunca a mente humana Vai resolver espiritualmente um problema Está certo? A mente humana Ela cria problemas A espiritual é que resolve Então eu coloquei assim Se a atenção se desviar da origem De nossa origem Por certo ela se fixará Em algum suposto mestre Avatar Ou guia espiritual A Bíblia diz claramente Não vos chameis mestres Porque mestre só há um Que é o Cristo Que é essa ação aqui Onde está o Cristo? Está dentro de cada um de nós Esse é o mestre Qualquer um Que chegar lá e falar assim Não, eu tenho um mestre Não sei de quem lá Aquilo lá é mestre Estou seguindo fulano Não sei o que É bom colocar uma chama A raiz da árvore É tudo ilusão A pessoa fala Não, eu estou seguindo aquele mestre Aqui lá está andando sobre as águas Aquilo eu sigo Também está caindo Não foi isso que foi dito na Bíblia A Bíblia diz Se eu não for O consolador não virá a vossa O que isso significa? Enquanto um ficar olhando O Cristo nosso Para as águas lá Ele não está vendo Quem ele está sendo É esse o sentido espiritual Enquanto eu estiver Maravilhado Olha que Jesus Cristo Nossa, ele curou leprosos Ele fez Ressurreição de mortos E tal O que aconteceu com a minha mente? Ela foi novamente Jogada para a aparência E o que aconteceu? Com a mente do Cristo Que está dentro de mim Vai escanteio novamente Então, o que ele disse? Se eu não for O consolador Não virá a vossa Então, a percepção De que esse Cristo está presente Com todo o poder de Deus Dentro de nós Essa percepção É que eu chamo de estudo Do absoluto Então, esse texto aqui Não vai dar para explicar Ele em Perú Eu já trouxe para a pessoa Ler com calma Muito a cara É complicado Não Para a pessoa Não ficar desanimado É complicado Esse aqui é Conhecimento Sabedoria E entendimento Agora É complicado Agora Eu disse que Ele é super complicado Eu sempre falo o seguinte Que não existe Verdade profunda Existe estudante raso Quando a gente aprofunda Na verdade A verdade Deixa de ser profunda Não é isso? Então Nós precisamos Mergulhar de cabeça Nisso aqui Eu vou deixar o texto aí Eu sei que A mente humana Isso aqui é Altamente não digerível Por outro lado Eu sei que cada um Tem esse mesmo Cristo aí E se a pessoa se abrir Vai entender o que está dizendo aí Se não entender Podem escrever depois Ou a gente pode marcar Outra palestra Para explicar esse texto Não só não vou explicar hoje Porque eu Gastei mais tempo Do que eu pensava nisso Não quero notar mais Informação Tá? Para fazer meditação Então Só quero saber Se alguém tem dúvida No que foi falado Exemplo prático Se alguém daqui Chega em casa Alguém fala assim Tem um problema Para resolver Como é que ela vai resolver? Ela vai Baseada no que nós falamos aqui Porque quem começar A levar isso aqui a sério Vai começar A resolver problemas E vai começar a se chamar De louco Nós fazemos todas as coisas Que acontecem, né? Porque Em geral Quando o problema É contado para cada um de nós A tendência da mente humana É de querer Ávidamente resolver aquilo Com o intelecto Né? Ela vai fazendo isso E quando o problema Está desse tamanho Depois ela ajuda Só mais um Chega um ponto Que o problema Está maior do que O intelecto Ela lembra o que? Ah, Deus Aí que Nem Deus Então eu sugiro Faça o contrário Quando você tem esse tamanhozinho O problema aqui Já usa o princípio Que é o mesmo princípio Que vai eliminar Qualquer tipo É um treinamento Isso daí, né? Para Saber encarar a coisa O mais importante É que a parte de atuação Não é nossa Humanamente falando Por isso que é fácil Não? Quando a pessoa Fica em silêncio Ela fica em silêncio Com a mente Apagando Estou meditando aqui Deixa eu pensar Não é assim Ela vai substituir A aceitação De que? Onde ela pensava Que existia uma mente Pessoal de fulano De tal Existe o que? Existe uma mente Divina Imutável Onisciente Onipresente Com toda a sabedoria Com toda a harmonia De forma perfeita Em tocar Presente Onde ela está Ela vai só Fazer o reconhecimento Tá? Esse é o papel nosso É reconhecer Agora Fazer funcionar Não Sabe? Para aí Para aí Porque não vai dar certo Querer fazer Deus funcionar Não vai funcionar Por quê? Porque a ação Do absoluto Ela já existe Já está aqui Já está presente Existe A palavra é Home em ação É a ação Global Divina Englobando Toda a existência Já está acontecendo É, mas o O professor Que eu estou falando Está lá Em Goiás Quem está lá Em Goiás É a mente Absoluta também Sendo a mente Do cidadão Então Não existe Distância Nem qualquer tipo De limitação O trabalho todo É De nós Aquetarmos a mente Vou até Escrever aqui Porque se De tudo que eu falei Hoje ficou confuso Mas se gravar Pelo menos Os passos Para começar a colocar Em prática Primeiro Reconhecer A presença Da mente Do absoluto No lugar Da mente Pessoal Segundo Silêncio E Quietude Observando Observando A ação Ou Absoluta Então É só esse O papel Toda vez Que a pessoa Quiser pegar Os dois Papéis Ou Deixar Que o absoluto Faça esse reconhecimento Também não vai funcionar Tem pessoas Que falam assim Ah, eu queria que Eu queria o problema Para Deus O jeito de Deus resolver Está na mente de Deus Não é assim que faz Cada Um tem a sua parte Parte nossa Qualquer É conhecer que Onde nós Imaginávamos Existe Uma mente pessoal Né Vou dar um exemplo Prática A pessoa A minha irmã Vai prestar o exame Não sei Como é que eu vou fazer Para ela entender Nesse exame Semente pessoal Funcionando Como é que ela vai Beneficiar Desse exame Da irmã Ela vai reconhecer Que no lugar Da minha mente pessoal Que tem uma irmã Que vai fazer o exame Existe a mente Absoluta Primeiro ponto Se quiser No texto Ela sugere Que Faça também A mesma coisa Para a pessoa Envolvida A mente Suposta Irmã Também É a mesma mente Do absoluto Com todo o conhecimento Que Deus tem Com todo o poder Que Deus tem A onisciência Presente Reconheceu isso Que faz silêncio E quietude Deixando A oniatividade De Deus Funcionar sozinho Deu para entender? Então Eu vou deixar Só esses dois passos Aqui Como Missão para casa Para que a gente Quisesse divertir Com esses princípios E outra coisa É bom não marcar Tempo de solução De problemas Porque quando nós Colocarmos Esse princípio Em funcionamento Em funcionar Em funcionar Em funcionar Em funcionar De problemas Em funcionar